Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias, existe uma ave considerada um mestre na arte de imitar os cantos de muitas espécies de aves forestais? O Gaio é um dos imitadores que podemos encontrar entre as espécies de aves, que existem dentro da parte natural do alvão. As penas azuis das suas asas são a característica mais fácil de detectar nesta espécie, pois contrastam bastante com a tonalidade acastanhada de dorso e peito. As asas possuem também um padrão preto e branco. A cauda preta e o bigote escuro completam as suas características mais marcantes. E tu? Já viste? E eu viste algum gaio? Tchau! Tchau!